Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou a Maria Amélia, hoje quero mostrar para vocês como se faz uma planta gerânio se tornar uma planta mini gerânio. Aqui eu tenho uma já que eu plantei já tem algum tempo, essa plantinha aqui ela já está com mais de ano e ela está mais ou menos 30 centímetros de comprimento. Aqui você pode observar que na base da planta já dá para você ver que ela já é uma planta que já tem um bom tempo. Aqui está a raiz, já está bem grossa. Aqui é o seguinte, eu plantei uma muda pequenininha e fiz uma poda na guia principal dela. Vamos supor que aqui seja a guia principal. Aí você vem aqui e vai retirar essa parte pequenininha aqui. Foi isso que eu fiz com essa planta. Aqui, quando eu retirei esse brotinho, ela soltou uma guia para cá e outra para cá. Só que eu vim aqui também e tirei um brotinho do meio aqui. Aí surgiu essa e mais surgiu mais essa aqui. Ficou duas. Aqui eu também tirei essa parte daqui. Fez com que surgisse uma brotação aqui e surgiu outra aqui. E tem mais uma outra do outro lado bem pequenininha. Aqui também eu fiz isso. Quando você tira essa guia principal, ela dá dois galhinhos, como está aqui, dois galhinhos. E aqui também eu tirei, mas ainda não, ela ainda não brotou. Mas ela vai ficar pequenininha e é uma plantinha boa para quem não tem muito espaço para cuidar. Porque se você não fizer isso, ela vai ser um gerânio maior. Vai dar, assim, uns galhos 50 centímetros, até mais. Muitas vezes a gente compra na floricultura e ela não cresce. E é por isso, porque eles fazem essa poda, que se chama poda de belisco. Aqui, essa aqui mesmo é uma. Ela está bem pequenininha. Está um pouquinho fraquinha. Aqui, essa plantinha não cresce. Muitas vezes eu já comprei. Depois eu fui perceber que é isso. Que ela não cresce. Essa aqui já é outra. Que eu também fiz essa poda. Que aqui ela vai dar dois galhinhos e vai se tornar um mini gerânio. Uma mini arvinha. Uma mini árvore bonsai gerânio. E é interessante essas podas. Porque quando você poda, força a brotar em outro lugar. Se você não poda, ela continua crescendo. E aqui você tem que estar regando, cuidando. Para que ela possa dar uma bela flor. Aí, no caso, ela vai dar dois cachos de flor. Onde você podou. Que ia ser uma guia principal. Se tornou duas. Aí vai dar duas. Dois cachos de flores. Não esqueça de compartilhar meu vídeo. Assista outros vídeos sobre outras plantas. Tem uma variedade muito grande de flores. Dália, rosas, violeta, gloxínia, begônia, etc, etc. Um abraço a todos. Espero que vocês gostem do vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.